Você é idiota! Você é hipócrita! Tocaram meu dinheiro de volta! Que dinheiro de volta! Você é hipócrita! Vai-se embora, senhor! Idiota! Fala na frente, seu primo! Ô, boa tarde! Boa! Era álcool em gel, você me deu gel de cabelo. Tá com defeito? É, você me deu errado, queria... Qual é a marca dele? Britânia. Britânia? É... Mas aí você vai ter que ligar... Pra gente poder resolver o problema. Aqui tem um... Ai... E quem é que atende aqui quando eu ligar? Quem atende sou eu. Mas eu posso falar aqui mesmo pra você aqui mesmo. Não, mas ligue... Tá. Daí? Ih, o que é que tem? Daí eu tô te vendo, né, amigão? Ô... Vai pra ali fora pra ela mesmo? Ai, ai, eu tô te vendo, né? Pelo menos perto da árvore ali, porra. Boa tarde, quem gostaria? O rapaz que comprou álcool em gel aí, que era pra ser de cabelo, mas é... De... Qual é a marca dele? Britânia. Britânia? É... Rapaz, já segura o cara que tem esse fome meu aí já, velho. Traga ele aqui na loja pra gente dar uma olhadinha. Mas não levei ele na loja, agora você mandou ligar pra você? Traga aqui na loja. Ah, pô, que carro. Boa tarde. Boa tarde. Eu tava falando com você pela ligação lá, que mandou trazer na loja. Ah, é o que aí? Um gel de cabelo que era pra ser álcool em gel. Qual é a marca dele? Britânia. Ah, pai! Engelo terceiro, por causa desse 10 gel. Você falou que me pela ligação? Fui. Cadê a nota fiscal? Ah, a nota fiscal eu deixei em casa. Ah, a nota fiscal eu deixei em casa. Aí você vai ter que... E por que você não falou isso quando você mandou ligar, velho? Pelo menos traga a nota fiscal pra te trocar. Picole aí, ó. Picole aí, ó. Ué? Tá irritado? Picole aí, ó. Qual foi, meu bom? Opa! Rapaz, esse coronavírus. Olha como eu vou botar com esse gel aí, velho. Esse pra passar na mão aí. O álcool em gel? É. Rapaz, leva aí 20 reais. 20 reais? 20 pontos? É. Picole aí, ó. Picole aí, ó. Picole aí, ó. Picole aí, ó. Picole aí. Picole aí, ó. Picole aí, ó. Música Tô aqui pra botar em Englishboa. A nota fiscal do álcool em gel era de cabelo. Cê me deu de cabelo e era de mão. No caso, era um gel, né? É. E cadê o? Eu deixei aqui. O gel, eu deixei aqui. Aqui, na Ladíria não. Cê levou... ... cê levou o gel e só... Eu deixei o ólcool em gel aqui, cê não veio botar em cima e fui lá pegar a nota fiscal, não? Não. O que? Você é idiota! Você é hipócrita! Eu quero meu dinheiro de volta! Quem é dinheiro de volta? Aceitoso! Vá-se embora! Vem, colega! Dá uma brecha! Oxi! Oi, irmão! Qual foi, velho? Aqui é gel de cabelo! Eu queria gel de mão, tá ligado? Qual é a marca dele? Britânia! Rapaz, já terceiro caso disso aqui já, velho! Sim, e aí eu faço o que? Ligue pra cá! Pra loja! Música Daqui eu tô te vendo, né? É o que é que tem? Pelo menos... Pelo menos fica ali fora da loja? Ah, rapaz! Música Daí eu ainda tô te vendo, né, amigo? Mas pra mim não vai parir! Mas que cabia saco! Quase você, velho! Música Rapaziada, por esses tempos estamos impossibilitando Antes de gravar outros tipos aí de vídeo Essa epidemia que tava falando aí tá difícil, né? Tá falando do mundo! Então... Aceite no futebol pra começar! Quando acabar essa epidemia toda que tá tendo aí se vira A gente vai poder gravar na rua de novo, gravar longe Mas, por enquanto, o estilo de vídeo vai mudar Vai ser esses cheiros que vocês estão vendo aí por agora Que depois todo dia tudo normal e volta tudo normal também Tenha paciência! Vai voltar! Um abraço aí na sua mãe! Tchau! Tchau!